Ativando o drone Eu sou muito sinistro cara, que isso Teteu, sabe o bagulho que eu percebi, tu não é pra FPS Se eu não ficasse rico com stream assim, dava pra tu jogar Tu é, tipo assim, tu fica 10 dias sem jogar e tu volta aqui Quebra Mano, é que eu não posso falar, mudou Te falaram com os atores de Deus aí Ah, bebê, é verdade Ah, não fala Partida encontrada Ai mano, esse mapa não, viado, faz isso, calma aí mano Ué Valorant, é o seguinte mano Sério mano, ah mano, não quero jogar esse mapa não Papo reto, cara, tô doente, tipo assim, tô doente A pessoa que tá doente pode fazer tudo Todos nós estamos acordados em um dodge por dia, né? Esse aqui é o primeiro dodge do dia Partida encontrada Ei, nem perdi ponto fi, nem perdi ponto Quem tiver rindo no chat é totalmente sem amor, sem compaixão, sem coração Pô, pelo amor de Deus cara Não vou nem abrir minha boca É mano Fala abaixo, fala abaixo Fala abaixo Foda, saiu pegando fi Mano, tá de zoom aqui, cara? Eu sabia que era você Sabia o cara Tem um cara de janela, uma Viper Não quero mais jogar, viagem Órtimo jogador vivo Último jogador vivo Último jogador vivo Foda Cara, se o spot não me pega, eu ia matar Neuba, neuba, 145 Tem dois minis 140 É Eu amo É Eu amo Eu amo Eu acho que é o Ashman, nada a ver. É, talvez, ok? Talvez, talvez. Mais de 375% de lucro só em 2022. Esse é o TTU Tips, o melhor grupo de apostas esportivas do Brasil. Se você estivesse com a gente desde o início, você já teria triplicado o seu dinheiro. Isso mesmo. Então, para de perder tempo e vem com a gente. Lique na descrição. Quase. Que louco, ele me tapa uma vez. Eu estou expotando a pressão bomb. Expotei. Caverna, acho. Caverna. Vai caverna aqui. Aqui. Garagem lá atrás. Pega mel, vem. E abre na caverna. Não tem nada lá. Porque eu só estava aí, tá ligado? Bebe, bebe, bebe. Ativa as pangas, tá? Salve calvo. Tomo presente novamente. Dá aquele sorrisinho maroto de criador de... Entrou já. Pro chão. Recarregando. Mais um pop, então. Parece que apareceu na sua tela. Vai pra... Que é meu mundo! Não posso usar. Não, f***. O que é aqui, eu acho. Tomando a visão. Você é um jogador vivo. Na orb, na orb, viado. Quarenta, tá parecido. Quarenta desse time. Difícil. Dabou, 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 dabou. Eu viro as patinhas. Você é pica-péu. Pariu, eu vou botar o toque, mano. Spike no chão, meio. Não se mete comigo! Não tem ninguém lá, cara. Não tem ninguém lá, cara. Dabou, dabou. Os caras só fazem essa, repertório. Eu parei, pariu. Matei, eu não valorizei. Não sei se passou o double, tá? Tá, mano, que que é isso, velho? Finalizei. Boa. Mano, tô duro, viado, não. Porra. Ah, L. Vou te pegar uma aqui. Ele rushou? Eu sou vou ganhar, viu? Aqui. Resta um inimigo. Esse cara tava L menos aí. Tô soltando a visão. Vai atrás dele não, viu? Não, não. Eu também isso. Não fiz um inimigo. Não fiz um inimigo. Não fiz um inimigo. Eu também vou gastar. Não fiz um inimigo. Eu também буду gastar. Eu penso lves aiis. Eu tenho Those cão. Zeroитан. Vou ajudar. primerata. Toma a caverna, toma a caverna Pega esse filha da p... Resta um inimigo Tá caverna, tá caverna, nem na caverna Pra direita Madeira, madeira Teteu, sabe o bagulho que eu percebi Tu nasceu pra FPS, velho Se eu não ficasse rico com stream assim, dava pra tu jogar Eu sou bomba Tu é, tipo assim, tu fica 10 dias sem jogar Tu volta e quebra É, tu não pode falar muito Vou te falar onde tem os atos Do 23 aí, tá ligado? Ah, bebê, é verdade Ah, não fala Mas eu tô sem drone, peraí Tá pronto Eu tô mais ativo de Felipe no metal Peraí, você smoke aí o drone, tá? Ativando o drone Tem um pirâmide, pirâmide Ele vai poupar, acho Escutou O cara me deu 2, né? Encontro Adios Ele deu um log no meio Amarelo de sova, menos 80 Tão luz Tá dando pra esquerda Para Recarregando Infelizmente Ah, não quero mais Tipo assim Vou esperar a faca de novo Só fingir que vai usar aqui Pra forçar a faca dele Localizando Tô cego Ok Faca e veneno já Ok Aqui mesmo? Sim, sim Peraí não, peraí Peraí Ativando o drone Pedra, pedra 1 e outro pirâmide Cortando a visão Somando a visão Dois amarelo, guys 34 da vete Mais amarelo Resta um inimigo Tô Pode vencer Decolar Inimigo sinalizado Tem 2, tá? Tem 3, tem 3 Acho que nem vai, nem vai Tem 3 aqui Vamos dar para o Eduardo Chama a gente, tá? Só para dar atenção Cortando a visão Acho que ficou brecha, né? Caralho Ah, vai ser foda Ah, mano Sério, eu sou um merda, cara Por que que eu não saio dali com o meu time? Quero farmar um Ekim, mano Mas é uma merda que eu faço, cara Tipo, velho Tem um costa, Shamer Ganhei de novo Tem meu caverno É até um ainda Caverno Meu Deus Ativando o drone Que cara Cortando a visão Eles vão temer Eles vão temer Atrás do bomb Atrás do bomb Eu posso atirar a cara e eu mato Eu posso atirar a cara e eu mato Eu posso atirar a cara e eu mato Gasta até um inimigo Gasta até um inimigo O que é? Cara, eu sou um montezinho listro, cara Que isso? Merda Fala Tomando a visão Ali tá de novo Vou botar a 10 pra tirar a mira É perbola Pobre, infeliz É, ele não é de up Ah Zombei na direita Gosta, zom Gasta ruim. 92. Foi dele não, hein? Vitória dos Atacast. Mano, caralho. 25 pontos. O Ero DGzinho, Nip K1zinho. Xenon. Lico de C1. Nip Beja. Essa carreira aí, moleque. 10 dias sem jogar e voar, porra, voto sinistro. Ela é pra vada. Ela é pra vada. Ela é pra vada. É que essa novinha sentando é o trem, o trem. E me dando você pra vada. É que ela foi.